A maior conquista que a maternidade me proporcionou é saber que nunca mais eu vou estar sozinha, que todas as minhas lutas e vitórias são para mim e para minha filha. A tecnologia está diretamente ligada ao meu dia a dia. Preciso de um celular que seja bem ágil, que tenha câmera boa para tirar minhas fotos, fazer meus vídeos. A bateria tem que durar. Realmente é muito importante no meu trabalho e na minha parte pessoal também. Obrigado.